bom então é isso então sim bora continuar da onde a gente parou e então agora vamos para estar traditório né e lugar lá daí lá tem um dragão aí com uns guard também tem um dragão daí já acabamos a os dragão entendeu para ganhar uma conquista e tudo mais bora o que foi que eu parei você se tornaria o fiel conselheiro de hoje sim e esse poder rapazinho eu devo confessar tem suas vantagens tá mas é o dinheiro nunca falei que sou perfeito capaz só inteligente e às vezes nem tanto a gente termina depois a nossa senhora agora aqui a lança astral a lhe dá lhe dá lhe dá lhe e minhá Ui Ui tome aí já E aí E aí O ancestral não deu nem pro cheiro, meu irmão. Nem pro cheiro. Nossa senhora. Deixa eu ver se ainda tá gravando. Continua gravando. Então eu já vou fazer um save aqui. Porque, puta que eu parava. Eu esqueci de fazer um save no final do outro. Cadê? Salvar. Ah, esse daqui foi o... Foi esse, né? Não, foi esse. Próximo... É esse daqui, né? Esse daqui tá mais tarde. Então sim. É isso. Ok. Mas foi bonita demais, meu irmão. Quanto tempo tava parado, já detonei, rapaz. Trouxe-se dele nas Blade. Vai ser nosso melhor trabalho. Só precisamos... Estranho. Estranho. Não. Tá dando a opção de... Posto avançado sul do rei anão. Rei anão? Já ouviu falar de um rei anão? Não. Ouvi rumores sobre um poderoso anão governando uns coitados não muito longe daqui. Não que tenha me perguntado. Estranho. Só se... Só se... Só se eu já fiz, né? É porque... Era pra... Pera aí. Procurar, aprimorar... Não, não tem nada. Oi! Era pra vir um... Uma conversa. Era um... Uma missão secundária que... Ele falava de... De Tyr, né? Ele ficava... Que o Tyr ficaria feliz em... Saber que... Viraria uma... Uma oferenda, né? Não. Viraria uma armadura as oferendas pra ele. Um... Então, toma! Ave Maria! Tome! Tome! Ai! Coisa de louco! Uma coisa de maluco qualquer! Entendeu? Ó! Aqui é o parão! Ok Vamos tentar fazer 100% de Será que dá mesmo pra pegar 100%? O que é isso? Toma aqui então Pronto Corre Tirando um dano do cranco, rapaz Ótimo Garoto, por aqui Sim, senhor Sim, senhor Ele não me parece um bom Não Estão todos mortos Isso importa? Só tô curioso A curiosidade é perigosa, garoto Concentre-se Uh, 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 uh Tio 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 Gora Como alguém consegue construir estátuas desse tamanho? Anões são criaturas engenhosas, irritantes, mas engenhosas Acho que devem ter sido anões bem importantes vamos destruir a estátua do Thor é bom é aqui deve ter um ali tem outro lá tem mais um lá ó ai ai calma parece que está prestes a cair tome e vem e vai e vim e vim e rapaz é quero nem saber não o rapaz vai meu rapaz nossa senhora e é verdade né eu tô eu não tô usando isso tome lá a minha leis os últimos vamos na perninha não é fácil derrotar um deus garoto e você não deve brincar com 46 51 bem agora tem uma benção né do caba só oitocentos de rexilver não é possível ah não espera não era aqui aqui ó o tom do pai alguma coisa boa talvez aí ó a punha de raça de raça de raça baixa de ativar eletricidade então vamos para lá causam tantos problemas para os mortais porque é a natureza deles mas com tanto poder não é possível que nenhum deles tentasse melhorar a vida das pessoas mesmo assim os deuses espalham sofrimento é a vida garoto parece um dragão é a vida é a vida, meu irmão com a me ae 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 que uma ae deixa ele vir aí ó aí eu errei tudo então toma aqui então você vai para o mar querendo ou não vocês foram uma dúvida incrível o chifres de vem lugar de mas o marido e se quer siga siga me atos a boca Ah eu tava apertando velho não tava segurando o caralho mesmo E aí é um dragão e ali por ali é o cara e eu conhecido quando a gente vai pular ali e lá ó falar que safadinha escondido Ah não aqui não tem nada né e tem três corvos sim com certeza a piribi para a porta E aí e não e aqui é né aqui que tiveram um atimento se você explorar tudo E aí e quantos que falta agora e a confrontos de frente do reino falta só um um confrontinho daí já eu acho que tá lá no no do velho guarda né E aí Ah tá bom E aí 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 Toma aqui então E aí Ah tá muito é pouco louco e você não tá gravando tá gravando com certeza meu herói e assim bora E aí 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 o que seu filho do mar bom e aí e aí e aí e aí e aí dá licença e daí me licença é que é que é bom toma 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 pode ser triste menino e parece triste o legal filha da puta mesmo viu é um arrombado e aí e aí e aí Vamos logo, vamos logo, vamos logo, que eu não quero perder tempo, mas não. Ah, te fodei. Tchau, obrigado. O pedestal tinha três runas. Isso não nos interessa. Aqui, mas... Suprima as emoções, cara. Seus inimigos não vão hesitarem em usá-las contra você. Sim, senhor. Toma, cuidado! Olha! O tanto de dano que esse malandro dá. Mais. Três. Ah, deixa eu ver. Quantos que falta? Artefatos encontrados. Três. Olha! Que coisa boa! Vai dar certo. Vai dar certo. É... Vai... Falta só três. Os artefatos. E daí, como não tem artefato em Muspelheim, só tem desafio e Valkyrie. Toma. 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 Se é o que a sua mãe deseja. Você é muito ansioso. Ele pode atacar e vamos ser obrigados a matá-lo. Toma. Toma. Olha pra ele. Toma. Veremos. Tão ali um selo. Tão ali não dá ainda. Aba a caminha Não Ah O que é isso? Vai. Ow. Será. serendo laçamento mande mande que eu vou te mandar de volta também lá em cima dava para pegar esse daqui ó em cima naquele segundo segundo chagablagas altar do libertar o dragão o dragão o que eu achei que eu tenho usado e teria feito algum efeito mas não o ariga mesmo e agora o próximo ataque e é isso ó pegamos abrimos bom 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 Tinha um lá Não tinha mais um aqui, né? Fechou só dar uma chequei Opa, peraí Eu acho que tem, viu? Eu acho deveras demais Mentira, não acho tanto assim, não Não, não tem, não Tá bom Eu lembro que o quarto tá Aqui Tá por aqui, entendeu? Não Agora Tá Mas calma lá Aqui, ó Aqui tá o quarto É isso Toma Tem como destruir O negócio daqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Aí, ó Aqui, garoto Aí já pega aqui também Já pega aqui Aproveita Já pega aqui Peguei o segundo Peguei o segundo Ah não, é o terceiro, né? Aqui, ó Agora usou batidos Três Ok, bacana Legal Agora Agora já podemos voltar E já libertar o dragão Dragão Não, estamos querendo te libertar E você tá ainda fazendo uma porra dessa Porra Uma palhaçadinha dessa Segundo dragão De nada De nada A magra Magra é brilhante Cede aura Quando corre Tá bom Ok Liberte os dragões Dois de três E agora Ó Aí Combinou com a runa da porta Ó Quebrando aqui, ó Tem como você ver Qual que é? É esse daqui Já que ele tá no ponto cabeça E aqui é só Só trocando Vai dar certo Aí O que dizem, garoto Significa acreditar Ou confiar Então eles aí Significa Belícia Confiar mesmo Com seus erros Ah, é pra lá Ai, oi Morreu tendo um piripaque Tem mais um aqui É Scud A mamãe gostava dela Uma grande caçadora Isso aí Chamavam ela de rainha da caça É o pai Ele ensinou bem Tom, 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 tom Beleza, jovem Não dá pra defender Essa coisa O cara se empolga, hein Não toma aqui, então Não toma, eu empolgado aqui Ah, pronto Ah, eu dou mesmo Não Ah Ah Eu tô escutando Barulho De Imagina Escutando Barulho de corvo Sei lá Dos corvos De Odin Agora eu tô começando a assolagem Nem precisou, não Tome Olha esse lugar Uma ruína Bom, é Mas se um anão construiu Devia ser impressionante Né Esqueci se tem alguma Algum Algum negócio aqui Cinco Esse cinco Provavelmente Deve estar Lá, né Lá no Cabloco tipo Blades Aqui, ó Ó E tudo Tá cem por cento Menos aqui E aqui Onde tamo Entendeu? Tá cem por cento Aqui, ó Tá cem por cento Atreuzinho Chamando o lobo Aí, vai Porra Ó Toma Calma lá Garoto Lê aí Quanto eu Vejo se tu tá gravando Tá gravando ainda Tá gravando Então Que hora que eu tô escutando Barulho de magia Eu não Ah, eu acho que é Isso daqui Aí, ó Pronto Colecionador E eu acho que eu não vi Se eu tava gravando Tá gravando Colecionador E é isso Então Quase cem por cento Último Que Último Tanto Que Falta É A fila Da puta Então Toma Então Seu Alboçado Mesmo Viu Ele vai Atacar Eu Me Sinto Bem De Deixar Com Preso Emoções De novo Garoto Eu Não Eu Ignore Prepare-se Ok Ok É o baú lendário Que tá Atrás da porta Vamos 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 Tom Toma Toma oi oi ai fila de uma vagabunda mesmo olha que arrombado sabia que eu devia ter continuado o furor caótico não vai tomar na bunda E aí ó tá me tirando o locão bem tecnicamente eu não morri porque eu podia a reviver né então Andando É isso, é isso Ok É a pedra E agora sim Vou pegar o Ativemente Cheiro de morte Explore Meu Deus Não Nossa, mano Eu esqueci total Se tem alguma coisa Secreta aqui Ok Siga as pistas O depósito de Fafnir Vamos vir pra cá Então Corre do reino de Svartalfheim Vamos vir pra cá E já Já encaminhamos Já pra um lugar Bora Estão olhando aqui Artefato e Valkyria Concluído 100% Entendeu? Portais Místicos Falta um Peraí Ah, é verdade, mano Ai, meu jovem Verdade, verdade Vai Vai esquecendo pra caralho Aqui, ó Esqueci de entregar a missão pra ele Falar com o espírito Porque eu acho que Vão ganhar mais um Ativement Vocês aí Destru... A estátua foi destruída, espírito Então meu vínculo com este reino se partiu E vou encontrar o verdadeiro deus do trovão Ele será castigado Minha profunda gratidão, viajantes Cuíno do martelo E Questões pendentes É isso Essa é a conquista É um imbecil É um imbecil Ele é um corajoso É um imbecil Sério, é isso, rapaz Agora sim A gente pode ir pra Ver os conosco Bardem Smart Smartfit E aí, menino Agora falta Quantos corvos? Os corvos faltam Cinco, né? Faltam cinco Eu acho que está tudo aqui O Norn Também Lendário Também Confronto de fenda de reino Também Marco do conhecimento Tá bom Dez favores concluídos Agora Ah É verdade Peraí que eu vou Não Não vou não Não vou não Não vou nada Deixou E controle Caralho Dei alto conselho Prova o seu valor Bote todas as valquírias Falta uma Tá lá em Muspelheim Reino de fogo Que eu vou depois Vida longa ao rei Vamos embora Uau É, meu Chove Ó Icework O que você fez Prodinho ficar tão irritado? Aos poucos Quando passei a ligar mais Para pessoas e o mundo Meu trabalho passou a ser Contê-lo Para protegê-lo De si mesmo Ao servir a paz Eu também servia Os interesses dele É verdade Mas ele viu Como traição Desconfiança Dos meus motivos Mas querendo Preservar o meu cérebro Ele me prendeu Numa árvore E adotou O passatempo De tortura casual Bom Ainda bem Que a gente apareceu Para cortar sua cabeça Sim, rapaz Foi muita sorte Eu queria Um corpo Me ver Viu Sei lá Pra não ter que O tempo todo Andar com o Kratos Os anões Podem fazer isso Não podem? Acho que sim, né? Do jeito que falam Simbora então O que é isso? Nada Atreus Comigo 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 Comigo, meu rapaz Rapaz Aqui diz Glória Motsugnir O rei anão Que seu reino Seja longo Próspero E repleto de paz Sei não, né? Saudações Só quero garantir Que vocês estejam Preparados Antes de avançarem mais Os hábitos sórdidos Do insano rei anão Deixaram todo tipo De coisa ruim Para trás Que tipo de hábitos? Ah, vários Sacrifícios Feitiços das trevas Magia de sangue E por aí vai Infelizmente Isso é comum Entre anões mais velhos É difícil Superar hábitos antigos Tá bom então Vê se continua gravando Continua gravando Ok, bacana Legal Então vamos embora Epa Irmão Olha que não sei Tome Ué, lá tem mais um Toma, toma, toma Toma, toma, toma Tome aqui Para finalizar Eles eram bem fracos Eram Ou eu que era bem forte Eu que sou Bem forte Ai, raparilha Estava olhando Para a cachoeira ali Distraído Filho de quenga Olha Mas já tonteou Mas é um bosta mesmo Viu Não sei Como Deixa eu ver Cinco corvos Isso mesmo Cinco corvinhos Vai dar Cinco corvinhos Vai dar cinquenta e um Tern Ai Ai Agora Black Tom 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 Don Tom bom então então tá bom bom e aí o que você tá querendo aqui hein o que eu hein o dragão deve ter usado para criar armadura lendária ideia interessante rapaz e faz sentido quase tudo nos dragões é útil e contém algum poder presas escamas e até escrevemos é bem poderoso vai fazer uma piada e aí toma quintal Ah tá porra é ok e tem um ponto a ver aqui ó os portais místicos encontrados todos 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 ok atrás de você cara E aí E aí E aí E aí Será que é melhor que essa armadura lendária vale a pena Põe aqui logo Confio em você, Atreus. Não confio na lenda Tá. Agora temos que ir para os dois caminhos Vamos embora Vamos ver se eu lembro de onde está tudo Aqui vem Aqui vem Ah, meu amigo Muito bom, muito bom Não tem nada para cá, né? Não tem nada não Só o som bugando Ok Tá faltando Um chacabloco de co-blades Ah, é aqui E vem o Ancestravers Aham, meu amigo Venha Venha Venha, Fela Nossa Senhora Aham Aham Aham, 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 aham Pronto, acabou-se, meu irmão Deu nem tempo de respirar Eu acho que eu lembro De um por aqui Ó Eu estou escutando um barulho Secreto, secretos Estou escutando um barulho Magia Não estou não Nada não Ou louco mesmo Louco, louco, louco Será mesmo Pega ela aqui Vai com ela 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 Põe aonde mesmo? Não tem lugar nenhum, rapaz Ó Nada a ver com nada também, viu? Não Não Sabe que tinha um Um rapariga ali Atrás das pilastras Mas não Depois Vamos ter que voltar Ir e voltar Ir e voltar Tá por certo, mano Ó Vai parar lá Embaixo Então vamos lá O louco, Kurt Tá bom então, né? Tá bom então Não, não Ok Tá vindo pra cá Tá vindo pra cá Eu acho que eu O que? A parada parou lá embaixo Não é possível Não é possível Ah, eu tenho que Conseguir Drenar, né? Rapaz Tá, mas pelo menos Uma parte Ó Porque Aquilo lá Tá aqui, né? Mas Não dá pra Pra vir agora Malandrage Malandrage Filha da puta Que ódio desses caras, mano Pior que não tem como Cuidado com ataque de gelo Toma Vem, manda Não Toma Cara Puro Vem Tome aí Então Ai, palavra Se louco Acabou Opa Olha lá O teu Ó Mamã Mamã Chia ali Tá Barulhinho Barulhinho De magia Barulhinho De magia Cadê? Acho que Calar, né? Ali, ó Nossa Nossa Peraí O negócio Tá triste De acertar, hein? Aê Nice Ok Volta pra cima Tem algumas formas de descobrir, mas são complicadas Tom, toma, toma, toma Ai, ai Esse dragão devia ter ajudado mais, já que estavam tentando libertá-lo Ah Cuidado Ah 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 Malum Mais Ah 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 Mas o cara não tá nem com uma fileta O cara tá com uma fileta de vida E tá Querendo mostrar porque veio ao mundo Oê Rapariga Ok Ok Tem negócio aqui e negócio lá Ó Ele vai mostrar mesmo Beleza já Toma Toma E aí E aí Games E aí E aí e é isso e é isso então olá corvo eu acho que eu consigo ver ele de lá né e vindo de lá e tá bom e a e para e a boca abrir você entendeu comigo é que também tem coisa e aqui é pouco abdiz também Ah, será um pouco bruto? Tranquilamente, tranquilo. Bora. Eu tô falando meio longe do microfone, hein? Tava pensando, tava pensando esse jeito de comprar uma lapela, entendeu? Eu fico aqui, fico lá, entendeu? Às vezes tô falando lá longe. Daí com lapela não tem mais isso. Ah, não. Aquilo lá em cima é o quê mesmo? Vai lá. Uh, coisa boa. Cegando o pai de todos. E é isso, meu irmão. Já estão com todos os corpos abatidos, mas ainda falta dois. Porque é 53, né? Em vez de 51. Garoto. Como diz. Lá no baguete. Interessante. Pura draus. O quê, seu vagabundo? Aí é um vagabundo mesmo, né? Homem, então. Vai morrer para o dragão. Vai morrer para o barilho. Falta só mais um. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O que aconteceu com ele? É um grande mistério até entre os filhos de Ivaldi. O comportamento de Motsognir antes de sumir estava cada vez mais estranho. A DVI gráfica. A própria armadura que vocês estão procurando. Mesmo com dois ingredientes, acho que não ter encontrado o terceiro levou à loucura. E pronto, o último. Está bem. Está bem. Olha. O que está ali? Perigo nos céus. E agora o último? Acho que tá lá no... Lá na saída mesmo, né? Imagino eu. Ó, continua gravando? Continua gravando lindamente. Tá bom, então. Então vim pra cá achando que... Achando que ia ter alguma coisa pra parar a correnteza, né? Não é porra nenhuma. Então vim pra cá, mais ou menos que é à toa. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ah. Aquela é a barulha de chão. tá e eu preciso o primeiro consegui parar o e é que eu acho que tenta não e o malandro e ela não dá para por aqui e isso daqui demora tempo demais e até chegar aqui já foi já voltou Olá lá lá mas a burrão eu hein e a de até não E aí não E agora? Só falta um mesmo, só falta um corpo, isso daí já era. Eu sei que depois aparece um mover. O que é isso? Irmão, vai te fuder, vai. Ah, pra puto que pariu. Ah, velho, fresco. Bora. Pior é que se for lá, eu não sei onde ele tá. Se for na última parte... Vambora. Vambora. Vambora passar pra cá. Até o máximo que as correm que alcança. Vambora. Chegamos. Cheguemos, chegamos. Resta. 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 학생. Resta. Resta. a palavra rapaz não é isso legal vamos lá vamos lá o que você esperava não sei menos ruínas esteja melhor lá o último o último do jogo né E aí E aí o alano o beijo tá lá não é nossa luz é nossa ainda mais que é um verde bem clarinho velho o gelo perene o que não quer habilidades armaduras piribiribaraburas cadê a marca dos elementos ganho de gelo perene emulação é emulação ó é melhor em eu quero não e aí e ali ó não era nem lá era aqui e pronto é isso concluído cem por cento 51 53 ok 53 51 tem outro está para dizer o mínimo 678 ele podia usar quatro arcos de uma vez era mais um espadachim ele só tinha dois olhos parece que tor cortou ele inteiro é o que ele faz e aí e agora só falta um que tá lá em masterheim e além do mito o mito aqui e aí e aí e aí ó tá bom Eu tenho mesmo 53? Pera aí Trabalhos... Não, né? São os olhos de Odin Não, aqui só tá mostrando 51 de 51 É, mas... Pela Eu acho que eu matei dois a mais, né? Não O que você ouviu? Choro E gritos Um monte de gente Ah, espíritos velhos, eu acho Vítimas do reino do anão louco Ainda assim é bem... Relívagos O que, malandro? Mas você vai tomar nessa tua bunda Seu filho de uma puta Tome E vale o tempo aqui Tome, tome, tome Tome, 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 tome Nossa senhora Que isso, meu amigo E... Tome na louca, todo mundo Ave Maria Toma, toma Ai, 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 ai Ó lá Vou trocar as flechas Pronto Punhos fatais da vitalidade A chance bate de levar no benefício Concede um acréscimo de saúde Após qualquer abate Ok Agora Vê aqui se ainda tá gravando Quase se embora Atreus Comigo Tamo junto então Tem uma passagem atrás do trono Uma passagem secreta Bom, não seria uma sala do trono sem uma passagem secreta Mótsôginir Mótsôginir Simbora Já conseguimos tudo Sacrifício Supremo Gritos Inocentes Fúria do Dragão De Dragão Posso afirmar com toda certeza Que nunca vi um conjunto de objetos Mais estranho na vida Vão fazer alguma coisa com Esses negócios? Nunca duvide dos anões Podem ser os cretinos, mas são engenharos Certa vez fizeram uma corrente indestrutível Só com pelo de gato e cuspe de passarinho Não faz sentido nenhum Ele prometeu Esse ataque aí Jogar as duas lâminas no chão E... Bom, é uma lenda Ah... E aqui é aqui é as últimas duas é uns dois e aí 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 e é isso o último baú nornir E aí e é isso e agora antigamente quando os garros era uma bela terra em seu auge antes que a obsessão do rei anão contaminasse sua mente se o anão confiou cegamente na lenda e foi atrás dela sem pensar nas consequências este é o resultado você disse que confiança é uma aposta o rei anão perdeu vai vai para o último a cretos Era pra eu ter mandado os lobos, mano Você é feroz mesmo, hein? Você é feroz mesmo, hein? E aqui Aí, poeira dos senhos Essência dos reinos e poeira dos senhos E é isso, olho perfeito do reino Agora Vamos ir pra cá, né? Pra coisar o coisado Ali, ó Marcos do conhecimento, todos Corvos, todos Valkírias, todos Artefatos, todos Baús Nórnio Baús lendários Confrontos de fendas de reino Eu acho que Eu não vou conseguir Todos os favores Porque aqui tem um favor Entendeu? De aponhar todos Os elmos Das Valkírias, né? Lá em Seus lugares Em seus lugares Acho que não, né? Mas Elas lá, sentadinha Cadê? O Kumi Longe do Brac Aqui, ó Será que? Como dá pra construir uma armadura Com algo tão Tão Nunte Nunte? Não te interessa, porra Segredo comercial A gente sabe o que faz Ah É isso Não É o Todos os favores Para o Brock e o Simbre Mais o Pancada Que emite uma onda Somejante Tá bom É que nem o O O O especial de Ares, né? Do God Ascension Mais ou menos também, né? Pressione Faz a primeira Para a segunda Para a segunda onda Não Faz a primeira Para provocar uma segunda E ali Eu aperto Uma segunda Para provocar uma terceira É, né? Aí, ó Vida longa Ao rei Só não vou Conseguir É Faça todos os Objetivos secundários Porque falta esse daqui E pra fazer Esse daqui Eu preciso do Ó É A loja É a loja daí O portal místico É o portal daí E o último É a rainha Valkyrie Então É isso E aí No próximo Já vamos Pra Maspelheim Já Completar Todos os desafios Entendeu? Que nem Niflheim, né? Não vou sair De lá Sem Tá 100% Do bagulho Então É isso Malandrage Tchau Tchau